O que é? Aqui é, vamos virar cá. Ah, já está bom! Cara é campeão, galera. Esse cara é campeão. Eu sou Palmeiras, hein? Aqui está, senhor. Cara é sortudo, hein? Nossa. Vamos começar a jogar, hein? Eu quero saber onde está o palete. Onde é que está o palete? Vamos lá, vamos lá. Eu sei que não estamos em mim. E você, cara? Não é da nessa também? Vamos lá. Obrigada. Muito obrigado, galera. Eu quero mais dinheiro. Eu também, eu também, tio. Vem jogar. Não, eu não posso fazer a tocha, tá? Isso não é a posta. Isso é fácil, você vai bom. Tá vendo essas três cartas? Eu vou te mostrar como é o lance. Tá vendo? Você tem que fazer, né? E se consegue escolher, a carta, a carta, a carta. E o destaque.